Música Disputei um racha, o prêmio era uma racha Fundi meu poçante, mas no fim fundi a gata Velozes, furiosos, eu e ela dentro de um Tesla Ar-condicionado, quebrado, eu e ela dentro do carro Galo danado, nós dois suaves, fazendo amor safado Os dois pelados, pelados, 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 fazendo amor safado Joga a parte cabeça Se é bem que o mais difícil Aí sim Disputei um racha, o prêmio era uma racha Fundi meu poçante, mas no fim fundi a gata Velozes, furiosos, eu e ela dentro de um Tesla Ar-condicionado, quebrado, eu e ela dentro do carro Galo danado, nós dois suaves, fazendo amor safado Os dois pelados, pelados, 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 fazendo amor safado É isso aí, filho É disso que elas gostam O canto é velho Mas a música é atualizada, hein Fala com tudo, filho